O que aconteceu? Deixa eu atrasar um pouquinho. O nosso jequinho, rapaz, anda muito devagar. Tudo de andar. Está velho ele também? Está velho. Então está perdoado. Boa noite, Antônio. Boa noite, Liori. Você está forte? Rapaz do céu, uma droga de bom. Bom? Não demais. Conta para nós como é que foi a viagem, foi tudo bem? Conta alguma história para nós já. Sabe o que aconteceu, Liori? Nós paramos num posto para tirar a água dos meios, certo? E aí, rapaz, os caras estão cantando dentro do posto agora? É, Antônio? Até no banheiro, né? Até no banheiro estão cantando. Estão cantando. Tinha um morenão, mais ou menos, de uns 3 metros. Está louco. Rapaz, arrancou a tinguiira dele e começou a cantar. Fuscão preto! Olhei aquilo, cutuquei o amado, falou, vixe, amado do céu. Pois é, está pegando. Está pegando aqui. Mas não parou aí. Vem um alemãozão também, de uns 3 metros também. Falou, também quer cantar. Artur do Neuri, né? Mais ou menos do tamanho, sim. Falou, então canta. Ele arrancou a tinguiira dele e falou, nessa longa estrada da vida. O que é isso, Antônio? E nós ficamos prestando atenção naquilo. Certo. Chegou um japonês e falou, quer cantar também. Agora, agora. E aí? Essa moda é boa, então, do japonês? O japonês falou, não canta. Então, o japonês falou, cadê você? E nós atrasamos com isso, Neuri. Vocês ficaram vendo as motos lá. Ah, vocês estão prestando atenção, não é, Amado? Isso. Vamos. Pode fazer. Então, o nosso companheiro... Você trouxe, como é que ele chama mesmo? É, Sarvador. Sarvador. Está Sarvando, não é? Sarvando. Sarvador, tudo bem? Tudo bem. Dá uma puxadinha mais o André. O André esqueceu de empurrar. Tudo bom, não é? Graças a Deus, tudo bem. Vamos aí, firme, que nem um prego na areia. Bão também. É um veleiro bom. Não vai vinte anos e ele fica um veleiro velho. Não é, Sarvador? É, Sérgio. O André vai empurrar ele aí, porque esse som está meio bom. Já daí. Isso. Vai melhorou. É. Vamos cantar, irmão. Vamos cantar. Vamos cantar uma música. Vamos cantar daqui. Vocês imaginam daí. Vocês podem imaginar o que vocês quiserem. Especialmente o pessoal de casa, não é, Antônio? Você está imaginando besteira, não é, Antônio? Besteira. Vamos lá, então. Imagina. O sujeito usava a muleta e jogava igual o Pelé. Uma perna somente de brava, mais ligeiro do que o Mané. Agora vocês imaginam se esse cara tivesse dois pés. Já pensou, Antônio, se esse cara tivesse dois pés? Está jogando no marido, né? Estava. O meu vizinho é checo, tem vinte e nove vinhos, nove homens e vinte mulheres, e mais um que já está a caminho. Agora vocês imaginam se esse cego enxergasse um pouquinho. Oh, cego doido, Antônio, eu não passo nem perto da pentalha dele, amado. Deus, o livro é, Antônio. A minha mulher eu não deixo, ela sonha que quer choferar. Acelera com o pé no meu queixo, e as orelhas começam a guiar. Agora vocês imaginam se a danada quiser cambiar. Cambiar não é nada, né, Antônio? Pior que é errar a marcha, né? Um dia me errou e enfiou o dedinho no buraco. Volou, Antônio. Vai no nariz, amado. Você também não fala. O Zé Papubia era tão cabeludo, parecia até um macaco. O seu pé era todo peludo, nem podia carçar o sapato. Agora vocês imaginam... Antônio, estão imaginando coisas? Pensaram besteira agora, amado. Só pensa naquilo, Antônio. O que será que ele imaginou agora? Não sei, né? Quantos cabelo ele tinha no sapato?